Atenção emissoras, cinco segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 2080 de hoje. Segunda-feira, 3 de setembro de 2012, vamos às manchetes. Meditação leva 6 mil a Sinelândia. Nos hospitais federais do Rio, o preço da greve, 33 mil consultas e são canceladas. Abre o surdo. Na sessão de AD, da ação empeçalha, Juntos da Vida Real. Na página 39 da Cunha de Regina, perdão. Na sessão no Caterno Ataque, Fogão reencontra a vitória. Essas são as outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias de fatia, o fuxico e com a piadinha do dia. Hoje tem sido o Coringa da promoção Arte Gutiata, semana passada, os pratos. E mais, hoje tem sido o meu 2, os pratos desta semana, da coleção Arte Gutiata. E hoje tem sido o meu 2, a promoção Pulseira do Dia, do seu jornal último. Ok? O Jornal André Moim começa agora. Estas são as notícias de Sine Saber, o ano mais, o Jornal André Moim já está lá, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, um real e vinte centavos. Isso mesmo, um real e vinte centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, dois reais e quarenta centavos. Isso mesmo, dois reais e quarenta centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Pátria No exército português, o superior chega para o soldado Melo e pergunta O que é a pátria para ti, soldado Melo? E ele responde É minha mãe, senhor. Cheio de orgulho, o superior faz a mesma pergunta para o próximo que responde É a mãe do soldado Melo, senhor. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim Aê! E agora, no Jornal André Amorim A notícia mais quente do dia Nos hospitais federais do Rio O preço da greve, trinta e três mil consultas E são canceladas Absurdo Paralização de enfermeiros também é de hoje Amigos médicos e cirurgias Pacientes do Hospital Cardoso Fundo em Jacarepaguá Foram os mais prejudicados Atendimento recomeça hoje Detalhes na página trinta e um do dia Fogão reencontra a vitória No caderno ataque Sem Sidoff, alvinegro a três jogos sem vencer Bate coletiva por 2x0 no Engenhão e respira no Brasileiro No sul, Flamengo voltou a dar vexame e foi goleado pelo Inter por 4-1 E a bola da Copa do Mundo vai se chamar? Brazuca É, eu gostei, gostei do nome Apesar de eu ter votado em Bossa Nova Mas eu gostei do resultado Na página 27 na sessão Economia Servidores Estado paga PASEP a 59 mil amanhã Veja na página 27 do dia se você vai receber Na página 14 na sessão Rio de Janeiro Bandidos fazem arrastão e roubam motoristas na linha vermelha Na página 9 na sessão Rio de Janeiro Começa hoje cadastro de motorista idoso para estacionar de graça no Rio Nas páginas 24 e 25 na sessão Economia Listão traz 34 mil vagas em concursos públicos com salários até 15 mil reais Na página 3 na sessão Rio de Janeiro Meditação leva 6 mil a Cinelândia Guru Rav Shankar liderou o encontro que atraiu até famosos como Juliana Paz Na sessão de AD Darkson e Tessalia juntos na vida real José Loureto e Débora Nascimento que estão prestes a virar casal na novela Foram vistos aos beijos na moto do ator Detais nas páginas 42 e 43 na coluna de Léo Dias Na página 39 na sessão de AD Na coluna de Regina Rito Max da Surra em Carminha após ser roubado em Avenida Brasil E agora as notícias do site Ovo Chico Pérola faria após a nua e mostra que já é um mulherão A atriz de Rebelde faz um ensaio sensual para a revista Status Pérola faria a vitória da novela Tim Rebelde da Record Cresceu e mostrou que não é mais uma menininha no sensual ensaio que fez para a revista Status deste mês Em uma das imagens do elegante ensaio Pérola aparece completamente nua Apenas atrás de uma porta e fazendo pose de mulher fatal Em outras fotos Pérola usa apenas ousadas lingeries E seduz pelo olhar e pelas generosas curvas A atriz foi clicada por Maurício Narras A produção contou ainda com o styling de T.D. Alves Maquiagem de Cacá Moraes e cabelo de Patrick Guiúso Ou Guiúso Não, minuto, Patrick Guiúso Outras fotos de Pérola e uma entrevista com a atriz Podem ser conferidas na revista Status Que chega às bancas depois de amanhã, quarta-feira, dia 5 Após separação, Tom Cruise é visto com Luan na Croácia O ator parecia cansado, mas interessado na conversa da mulher desconhecida Tom Cruise está passando férias na Croácia com amigos Conforme o Fuxico já havia anunciado O astro foi clicado quando jantava no Piaca Café em Rivar Com dois homens e uma Luan desconhecida na sexta-feira de 31 de agosto Mesmo parecendo cansado, Tom demonstrou interesse no que dizia Luan Durante o jantar, Tom teve de atender o seu lar e dar autógrafos a fãs Ou aos fãs, né? O grupo voltou ao iate com o qual tem visitas belas ilhas do país Por volta da 1h30 Deve ser 1h30 da manhã, alguma coisa assim O ator acaba de se divorciar de Kate Holmes Com quem foi casado por 5 anos e tem uma filha, a Shuri Shuri Domine e Bambam disputam vaga no BBB 13 A produção do programa deu início ao Paredão Retro Para que o público faça sua escolha Depois de 12 edições, com cerca de 180 participantes O Big Brother Brasil inicia um novo tipo de seleção Através do blog da produção, na internet O público poderá escolher ex-participantes Para voltarem à 13ª edição do programa É o chamado Paredão Retro BBB que terá 2 das crianças atuadas A disputa começou no domingo dia 2, entre 2 vencedores Kleber Mambam na 1ª edição e Domine que faturou o prêmio na 3ª edição Serão 2 Paredões por semana Um abrindo aos domingos e se encerrando às terças E outro abrindo às quartas e fechando às sextas Em cada Paredão, 2 ex-brothers disputarão a preferência do público Morre Reverendo Moon aos 92 anos Ele estava internado com pneumonia O líder religioso coreano Sun Myung Moon Criador da Igreja da Unificação E dono de um bilionário grupo de empresas de comunicação, armas e saúde Morreu hoje, segunda-feira, aos 92 anos O polêmico Reverendo Moon, que afirmava ser o novo Messias E que dizia ter sido convidado por Jesus Cristo para afundar o seu reino na Terra Foi internado com pneumonia há duas semanas Em um hospital que pertence à sua igreja em Seul, na Coreia Na Coreia do Sul, é Ou República Democrática da Coreia, como que? A Igreja da Unificação foi fundada em 1954 E que dizia ter milhões em Seul Mas ficou conhecida mundialmente nas décadas de 70 e 80 No auge da fama e da polêmica Moon realizava cerimônias de casamento simultâneas Com milhares de casais, que muitas vezes Tinha acabado de conhecer os seus futuros cônjuges Além de tais realizações, ele também enfrentou também Acusações de conduzir lavagens cerebrais sociais Além de destruir famílias e enriquecer com a fé Passou 11 meses preso, condenado por evasão fiscal em 1982 Simoni fala de sua separação A cantora confirmou que está solteira em seu Twitter Simoni resolveu escrever em seu Twitter Na segunda-feira, hoje, né? Segunda-feira, dia 3 Sobre a separação de seu marido, o ator Marcelo Batista Segundo a cantora, eles já estavam há seis anos juntos E ela vem passando por um momento difícil Uma separação é muito dolorosa Respeite-me um momento Não quero mais falar sobre isso Disse a cantora O assessor Simoni conversou com o Fuxico E falou que ela está bem, na medida do possível E seguindo com sua agenda de trabalho Ela está levando, seguindo com a agenda Ela não quer mais falar sobre isso Ela deu algumas entrevistas E a separação aconteceu na semana passada Na sexta-feira, dia 24 Ou sábado, dia 25 Questionado se há possibilidade de uma reconciliação do casal O assessor acredita que isso não está descartado por Simoni Ela não descarta o retorno Mas, por enquanto, é aquilo Eles se separaram Eles se separaram Estão vivendo cada um por si Ela está fazendo shows normalmente E ele agora está na companhia dos amigos Explicou Procurado, o ex-marido da cantora Confirmou ao Fuxico a informação Mas mostrou cautela Ao falar sobre o momento em que seu relacionamento se encontra É complicado É uma situação realmente difícil Mas nada está estabelecido Estamos passando por uma crise Assim como qualquer Assim como acontece com qualquer outro casal Nós somos bem resolvidos E temos muito carinho um pelo outro Pode ter certeza que está na mão de Deus Desabafar Marcelo Batista Confiança de que tudo vai dar certo O ator que está no remake da novela Carrocelo da SBT Ele também falou sobre sua carreira A novela está maravilhosa Estou muito feliz com a oportunidade que recebi do SBT E este, sem dúvida, é o melhor momento da minha carreira como ator Comenta Marcelo Interprete José Personagem que apaz Cirilo Ainda de acordo com ele Sua vida e rotina permanecem as mesmas de sempre Rodrigo Faro vai comandar a Fazenda de Verão O nome do apresentador foi confirmado à frente do novo reality da Record Confirmado Agora é oficial A Record comunicou oficialmente Hoje, segunda-feira, dia 3 Que Rodrigo Faro será o apresentador do novo reality da emissora A Fazenda de Verão As edições do reality show que tem artistas como participantes Sempre foram apresentadas por Brito Júnior Que dia 10, próximo, estreia o programa da tarde Diariamente com Ana Hickman O programa anunciado no final da semana passada Vai ter participantes anônimos E as inscrições serão abertas a partir da próxima sexta-feira, dia 7 No site r7.com Onde também estará o regulamento da atração Estou extremamente orgulhoso por apresentar este programa Que é um mega sucesso no Brasil Acho que a junção dessas duas marcas Da Fazenda, que tem muita credibilidade E do meu nome, vai ser muito bacana Vou trazer o meu jeito de apresentar O meu humor, as minhas brincadeiras Por conta da minha cara Brito Júnior é um excelente apresentador Estou muito feliz com este desafio Todo mundo queria que eu tivesse uma edição com anônimos E agora terá Nossas primeiras reuniões com a produção Começam em alguns dias E explica o Rodrigo Faro Que continuará no comando de melhor no Brasil Exibido nas tardes de sábado E agora, a última do Jornal Ani Amorim E a última do Jornal André Amorim Jornal cheio de notícias até o fim Globo quer tentar fazer Ronaldo perder peso no Mídia da Certa A atração é um quadro do programa Fantástico A primeira temporada do Mídia da Certa do Fantástico Foi feita com um da presença do Zé Cagamargo E Renato Seribelli Agora, segundo a Folha de São Paulo Eles querem ir mais longe Na próxima vez que a atração for ao ar De acordo com a publicação A emissão está em negociação bem adiantada Para contar com o ex-jogador Ronaldo Para ele participar da atração A ideia é acompanhar a preparação de Ronaldo Para o jogo beneficente Entre a mídia do seu jogador E a mídia do fraco francês Zinedine Zidane Que acontece todo final de ano O Fantástico pretende acompanhar a preparação física E alimentar do ex-jogador Para o amistoso repleto de celebridades do futebol De acordo com a coluna A Globo disse que não tem nada certo com o Ronaldo Enquanto a terceira do jogador Não quis falar sobre o assunto Muito obrigado pela companhia e pela audiência O Jornal André Mourinho Edição 2080 De hoje É Quarta-feira Não Segunda-feira Dia 3 de setembro de 2012 Fica por aqui Super beijo para vocês Um forte abraço E até amanhã Tchau pessoal A gente se vê com a equipe E da abençoada A cobertura angelical contigo Assim é Abba Pai Fui Tchau pessoal E da abençoada